Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você E só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristeza, muito amor ou solidão Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração A seu lado sempre eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Mas você não vai saber da solidão São meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos vou guardar no coração Mas você não vai saber da solidão 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 E aí Obrigado.